E agora chegou o momento da gente falar do seu pet. Ter um cachorrinho em casa é tudo de bom, não é não? Mas nós, tutores, a gente tem que ter a responsabilidade. E uma delas é passear diariamente com os bichanos. Acredite se quiser, tá? Isso é essencial para a qualidade de vida deles. Apesar de parecer algo simples, o passeio é um momento importante da rotina do pet. E precisa seguir algumas regrinhas de higiene, de segurança, para falar sobre isso, a gente conversa com o adestrador de cães, Rafa Aleixo, que nunca está sozinho. Ele traz sempre a sua fiel escudeira? A nossa... É, acho que ela já é a visita da casa que a gente mais gosta, não é, Léo? Eu acho também. Desculpa, Rafa, mas ela é a que a gente mais gosta. Ó, o negócio é o seguinte, da próxima eu não venho, você se vira, mulher. Pode ser. Tudo bem, Rafa? Tudo bem? Pode ser, pode ser. Belezinha? Ó, hoje, como a gente vai falar de passeio, ela, vou deixar ela à vontade, tá sem guia. E ó... Olha, já está bebendo água, já trouxe. Trouxemos uma pote de água para ela, para acabar com quebrar copo, essas coisas todas, tá? Ai, gente, que coisa mais gostosa. Rafa, quando a gente fala em passeio, e é... Oi, meu amor, tudo bem? Tudo bem? O que você quer? Que gostosa. Quando a gente fala em passeio, muita gente fala assim, ai, é ruim porque nem sempre eu tenho tempo para passear com o meu cachorro. Será que isso é ruim? É ruim. Vamos lá, eu gosto de fazer uma analogia do seguinte, você gosta de ficar em casa todo dia, o dia inteiro? É, não dá. Não dá. Ninguém gosta. E é, aí de novo, a gente vai lá atrás buscar a essência dos cães. É natural para os cães saírem, se locomoverem, né? Saírem de um ponto, ir até outro ponto, farejar coisas novas, coisas diferentes. Então é muito importante os passeios, sim. Recomendação, gente, não tem o tempo de fazer aquele passeio de uma hora. Cara, pelo menos 15, 10 minutinhos, pelo menos um pouquinho, mas uma hora ou outra, sempre dá uma falhada, né? Eu também falho, natural. Mas sete dias na semana, uns quatro dá para cumprir? Vamos nessa, vai. É importante, né? Ah, muito importante. É muito importante. Não estressa também, o cachorro não fica estressado, né? Evita de comer coisas também em casa, não? Evita muito. O passeio, além dele ser bom para o cão, ele vai ser bom para os maus comportamentos do cachorro. Ou seja, vai evitar excesso de latidos, vai evitar destruição, vai evitar aquele cachorro extremamente agitado. Ansioso. Ansioso. Aí a ansiedade, a gente vai ter que entender um pouquinho mais e mais profundo no negócio da ansiedade, que a ansiedade está muito ligada com medo, né? As pessoas falam, ah, meu cachorro, a gente sabe aquele negócio do pega a coleira e o meu cachorro fica pulando? Ele está feliz, ele está agitado. Ele não está com medo. Se ele está com medo, aí a gente pode falar que pode ser, sim, uma ansiedade. Que interessante isso. Se não, não necessariamente ele está ansioso, ele está hiper agitado, ele está estimulado, ele está afim daquilo, né? Então, ah, eu peguei a coleira e meu cachorro ficou ansioso. Nada. O cachorro está feliz, o cachorro quer ir para a rua. Sim, claro. Não tem medo, ligado nisso. A gente também quer. Exatamente. Bom demais. Então sim, faz. É muito importante o passeio para os cães. E aí, sair de casa. Na hora que eu estou saindo de casa, como que eu escolho a guia para o meu pet? Boa. Boa. A gente vai ter que voltar lá atrás, Gino. Toda vez que eu venho... Não tem problema. A gente volta. Não, mas vamos lá. Da onde foi criado e da onde surgiu as guias? Tem alguma noção? O colar. Ninguém tem uma noção, né? Não. Lá atrás, os cães que iam para as guerras, eles usavam os colares com aqueles espinhos gigantes. Então era para a proteção dos cães. E aí as coisas foram evoluindo, as coisas foram passando. Os cães que eram dos, vamos falar ali, do rebanho ali, para cuidar ali daquele local, eles usavam também para proteção. E aí as casas que não tinham baias, não tinham quartos para os cães, que ficavam antigamente não igual hoje dentro das nossas casas, eles começaram a colocar o quê? A guia com a corrente para o cachorro não sair, não fugir. Não fugir. Tá? Então foi aí que começaram as guias, que começaram a utilização disso. Depois veio a parte do controle. E quando a gente fala de um peitoral, o peitoral é utilizado, foi utilizado e veio também para a lida. O que é a lida do cão? O cão tem uma função. Então a gente vai ter, sei lá, o husky que puxa o trenó, a gente vai ter o outro cachorro que vai ajudar na lavoura lá, que vai puxar o carrinho e assim sucessivamente. Porque não usavam o colar, e sim usavam o peitoral. Hoje, aí vamos responder a sua pergunta. Hoje, eu acho que é muito mais uma questão da nossa segurança com o nosso cão, do que propriamente do que é o melhor. Eu digo que não existe o melhor para o nosso cachorro, existe o melhor para a gente. O que te deixa mais seguro? O peitoral ou o colar? O que te deixa mais tranquilo? Porque a gente vai ter cães muito mal comportados durante o passeio. Principalmente na volta, cara. Quando faz o caminho da volta, ele não quer voltar para casa. Não quer voltar? Ele quer ficar na rua, cara. Errado ele não está. Ele fica mordendo a coleira, assim, ele não quer voltar, mas nem... Tem que trabalhar isso aí. Tem que trabalhar isso aí. Não só isso, muitas coisas a gente tem que trabalhar nele. Um dia a gente vai fazer essa, né? Sentar no divã do Rafa com o Jack. Eu acho que é uma boa. Ia ser bicho maravilhoso. Mas então, vai de cada um, qual que é o melhor? Vai muito de cada um. Que nem no meu caso, no meu caso não, no caso da Scully, a gente usa o colar, né? Que é esse colarzinho aqui normal. E eu atrelo ele e a minha guia, tá? Esse é aquele... Antigamente usavam um enforcadeira também. Ainda se usa hoje. Ainda se usa. Que é o colar enforcador. Não é o que a gente indica por N fatores, mas o principal dele é, as pessoas não sabem usar e as pessoas usam mais pro lado ruim do que pra propriamente o que seria a melhor utilização do colar enforcador. Assim como o colar de garra, né? Já viram que eles têm as garra? Eu lembro, lembro. Então isso ainda é utilizado. Se você for pegar estudos e ver treinamentos de cães, o colar de garra ele é muito mais pra estimulação de um treinamento do que pra uma correção. Então as pessoas ficam usando o colar pra corrigir o cachorro. Mas ele não é pra isso. Ele é pra estimular o cachorro a, sei lá, um cão de proteção. Que vai fazer uma proteção patrimonial, que vai fazer uma proteção pessoal de uma pessoa. A gente consegue fazer estimulação com isso. Mas não recomendo pros pets. Minha recomendação pro pet é colar fixo, tá? Que não tenha enforcador. Por quê? Gente, a gente tá lidando com a traqueia do cachorro. Então se você apertar muito forte, pode dar ruim. Tá bom? Então, colar fixo, que é o que a Scully usa. Ou se for, ai Rafa, o colar pra mim, eu tenho medo, eu fico preocupado. Peitoral. Se for utilizar o peitoral, é o peitoral que tá aí com você, Léo. Do seu lado aí, ó. Eu recomendo muito esse daí. Esse daí. Esse aqui? Eu recomendo muito... Ah, que legal. Gente, não é esse, é o outro. Dá uma força pra gente. Não é esse também, não é? Tem um outro peitoral. Caga o outro pra gente. Não, tem um outro peitoral. É um peitoral H. Desculpa, esse aqui é o peitoral H. É o peitoral Easy Walk, que ele sai da frente, tá? A coleirinha sai da frente. Então, ao invés da gente prender aqui embaixo... Deixa eu mostrar pra você. Escolha bem aqui, ó. A gente vai... Põe a pata aqui, põe a pata aqui. Esse aqui é o normal que a gente vê por aí, né? Sim. Ah, esse sai por cima, igual você falou, né? Esse aqui sai em cima. Aham. Não. Ó, esse aqui fica preso aqui, né? Certo. Tá? O peitoral Easy Walk, ele sai daqui, ó. Do peito. A gente põe ele do peito. Então, o que ele vai fazer? Essa aqui... Vamos lá. Vamos fazer uma outra aqui. Se a escala puxar, o que vai acontecer? É. Vai ter uma tração, tá? Ela acaba sentando. Se ele sai do peito, qual é a tendência? Ela virar. Então, ao invés dela puxar e ter a tração, que nem... Esse aqui eu consigo tirar até as patas dela do chão, né? Aham. Tá? O outro vai fazer com que ela gire. E esse girar, pra ela, não vai ser interessante. O que ela vai começar a fazer? Ela vai parar de puxar. Olha só. Porque ela vai ficar girando. Olha só, faz sentido. Faz sentido. Só que, uma das coisas que eu falo... Gente, não é comprando uma ferramenta, é um material que você resolveu o seu problema. Você tem que fazer um treinamento antes. Porque, senão, o seu cachorro vai ficar puxando, puxando, e aí, daqui a pouco, ele acostuma. O cachorro tem um jeito de acostumar, fala, beleza, deixa eu me puxar. E aí, você vai ter um outro problema, que é problema articular do cão. Porque vai ter uma pressão maior, vai ter uma força ali sendo feita, mas vai estar girando. Não vai estar girando. Então, não vai ser interessante. Tá? Então, eu recomendo esses. O de peito, né? O de peito, tá? Entendi. Uma coisa que eu não recomendo, que as pessoas fazem bastante, é esse aí. Achou! Vai, vem pra cá, vem pra cá. Vem, Guilherme. Pode passar aqui, Guilherme. Esse aqui, gente, ó. Olha como ele é fácil, simples. Ó. Pera aí, Skr. Vem aqui, mulher. Depois aqui, ó. Ah, excesso. Comprado. Depois aqui, prendeu embaixo. Ele é super fácil. Põe a guia. Ó. Olha aí, gente. Deixa eu agora eu entendi. Tá vendo? Aí, vamos supor, ela puxou, a tendência do puxar vai fazer ela virar. Tá? Gente, de novo, o cachorro se acostuma ao material. Assim como o cachorro se acostuma a puxar de enforcador. Tá? Então, a minha recomendação é o peitoral, que é chamado de easy walk. Ele facilita no ano a caminhada, né? Facilitando ali o passeio. Tá? Legal. Beleza? Guias. É. Pra gente falar de guias. Tamanho. Qual? Tamanho. É. Tamanho é muito relativo. É. Ideal de 1,20m a 1,50m. Tá. Tá? Nunca, essa aqui é uma dica fantástica, nunca se enrolar a guia na mão. Ah, não. Ah, verdade. Não, se o cachorro puxar, o que ele faz aqui? Óbvio, o seu cachorro não, mas esse clã já tem um pouquinho mais de peso. Eu tenho umas coisas grandes lá, que se puxar, quebra tudo meus dedos. Aham. Então, às vezes você pega ali, puxa, meu cachorro machucou minha mão. Por que ele machucou sua mão? Ah, enrolei a guia, Rafa. Tá? Então, nunca enrolar a guia. Se você tem uma guia dessa, que é um tamanho, eu gosto desse tamanho, eu gosto de estar quanto maior, melhor. Eu gosto de guias longas. Longas. É. O que você faz? Você segura, Rafa, não tem o controle muito? Segura com uma mão e a outra mão te dá o suporte. Você trabalha ali, você vai estar certo com o seu cachorro usando as duas mãos. Aham. Tá? Essa daqui, eu falo que é, ó. Polêmicas, adoro polêmicas. Polêmicas. Essa daqui eu falo que é a guia do preguiçoso. Por que é a guia do preguiçoso? Vem aqui, Scania. Você põe a guia no cachorro. Tinha demais, Scania. Fica sentado aqui e o cachorro tá lá. Vai pra lá, vai pra cá e você tá aqui. Aí daqui a pouco tem um... O cara jogou um frango lá, sei lá o quê. Aí o cachorro vai lá pegar e você não viu. A hora que você viu, até você puxar de volta... Mas você tá pescando, né? Tá pescando o cachorro. Então, essa guia aqui, ela é utilizada pra outras coisas. Não recomendo pro passeio. Vamos supor uma outra situação. Você tá com a guia esticada. Vai atravessar a rua. Tá passando um carro. Aqui, ó. Você perdeu isso tudo aqui do seu cachorro. É perigoso, né? Não dá tempo. Não dá tempo, esquece. E ela é bem fininha também, né? Bem fininha. Bem fininha. Esse aqui é um cinto de segurança. Esse é um cinto de segurança pra prender no peitoral. Aí a gente vai cair naquele... Você coloca o peitoral e aqui você atrela no cinto do carro e esse aqui no peitoral. Mas o Rafa é o cara chato e o cara chato não anda com o cachorro no peitoral no carro. Sempre na caixa de transporte. Nós já falamos muito sobre isso aqui. Então, descarta isso. Tá? Rafa, vou pra uma trilha. Vou num lugar. Posso usar a guia retrátil? Pode. Tá. Tá? Mas o Rafa gosta e recomenda que você use uma guia longa sem que necessariamente seja retrátil. Ah, é legal. Essa daqui é uma guia de 10 metros. Uou! Tá? Então você tem aqui 10 metros pro cachorro e pra você recolher é mais fácil. Tá? Eu recomendo essa, prefiro que utilize essa do que eu use essa. Quanto menor, mais controle você tem essa. Quanto menor, mais o cachorro puxa. Vou te explicar o porquê. Vamos supor, vamos dizer que ali tem uma árvore e o cachorro quer chegar na árvore. Pra ele chegar na árvore, ele vai tracionar. Se ele conseguir chegar na árvore, ele teve um reforço por isso. Cheguei onde eu queria e ele aprendeu o quê? Puxando, eu consigo chegar. Agora, se ele vai pra chegar na árvore e ele tá assim, ó, ele fala, eu preciso ficar com a guia abaulada pra andar ao lado. Puxando, escolhe. Isso. A gente ainda vai falar um pouquinho da higiene, do kit, que a gente tem que sair junto com, né? Com a guia, enfim. Mas como a gente faz pro nosso cachorro andar junto com a gente? Boa. Vou ter que levantar. Por favor. Vamos nessa? Gente, eu faço um treino. É. Eu faço um treino que é o seguinte. Você coloca... Primeiro você vai ter que... Qual é o lado que você quer passear com o seu cachorro? Eu e a Scully, nós andamos do lado esquerdo. Então, você coloca o seu cachorro do seu lado esquerdo, tá? E você recompensa ele a cada passo que você der. Dê um passo, recompensa. Dê um passo. Sem guia, dentro da sua casa. Usa as paredes da sua casa, a lateral, pra você conseguir fazer com que ela fique mais próxima, tá? Se você é igual vocês, que tem cachorros pequenos, vocês vão ter que, ó, coluna, pode esquecer dela e depois me liga. Eu mando o telefone de um cara bom que ajuda. Porque vocês vão acabar com a coluna. A Scully, como já é um cão maior, é mais fácil. Rafa, o meu cachorro belisca na hora de pegar. Me machuca. Então, você vai pegar um petisco desse, assim, ó, palitinho, né, que é fácil de cortar. Você vai colocar assim, ó, na sua mão. Ah. Tá? E aqui, ó, você vai empurrando ele, ó. Ela vai andando aqui, ó. Aham. Foi assim que a gente ensinou a Scully a andar junto. Olha só. E aí, depois eu coloquei a guia e depois que eu coloquei a guia, ela já sabia andar junto. Então, hoje, eu já não preciso mais. Gente, que demais. Eu amei essa dica. Tá? Hoje, eu já não preciso mais. Ela já... Já sabe qual é. Já sabe. Aí, você fede umas graças. Meio. Ah, muito bom. Ai, que gostosa. E aí, você vai brincando com o cachorro, vai ensinando outras formas, outras coisas. Que demais. E sempre recompensando, né? Eu uso muito nos passeios. As pessoas perguntam, Rafa, você sempre recompensa? Sim, eu trabalho muito com o reforço positivo e eu uso a própria alimentação do cão. Então, vamos supor, a Scully vai comer tal hora, 7 da noite. Eu faço um passeio 6h40 e uso a própria alimentação dela pra recompensar ela. Eu uso bastante o reforço positivo. Alinhado, então, não só pra comer. Ah, Scully sempre come. Sempre que ela come, eu vou fazer alguma coisa com ela. Então, eu vou fazer um treino ou então vou só fazer um enriquecimento ambiental, vou espalhar a alimentação, vou fazer ela procurar nos cantos, escondidos pela casa, vou botar congelado. A gente falou, né? Bastante sobre isso. Então, depende muito. Sempre uso a própria alimentação dela. Que nem aqui. Esse treino aqui, a gente usa a própria alimentação dela pra fazer um treininho. Nossa, eu vou fazer isso com os meus. Que demais. Gostei também. E aí, depois, né? A hora que sai, a gente não pode esquecer do catacocô, né, Rafa? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? É. Eu sou chato também disso, né? Educação, né? Eu acho também, né? E eu falo assim, se não pega na rua, imagina dentro de casa, né? É, então. Não, é muito importante, gente. Levar o saquinho de cocô, o saquinho pra recolher o cocô é extremamente importante. Por quê? Se o seu cachorro faz o cocô, aí depois vem uma mosca varejeira, pousa ali, pega, não sei o quê, te pica. Porque você tá com um berne, você sabe de onde é? Do cocô do cachorro que você não recolheu. Uhum. Então, é muito importante recolher o cocô dos nossos cães, tá? Outra coisa que eu... Depende do passeio. Se você vai fazer um passeio ali de 30 minutos, 40 minutos, como eu faço com ela, 40 minutos uma hora, eu não levo água, tá? Porque a gente sai, depois a gente volta pra casa, ela toma água em casa, ela faz a ingestão de água em casa. Se você vai fazer um passeio, vamos supor, você vai levar num local pet friendly, que você pode levar o seu cachorro, você vai ficar duas, três, quatro horas na rua, aí eu recomendo que leve a água. Mas só expõe a água pro cão no momento de descanso. Então, a gente chegou no restaurante, a gente chegou no barzinho e a gente vai ficar lá por uma hora, uma hora e meia, duas horas, aí você deixa o seu cachorro tomar água. Tomou bastante água, ele vai deitar, descansar, na volta ele já vai estar mais tranquilo, já vai ter feito um xixizinho e aí não vai estar com a barriga cheia pra caminhar, que não é interessante também. Boa. Gente, eu amei. Show de bola. Né, princesa? Scully, você é muito linda. O que você tá esperando aí, Scully? Conta. Conta, Scully. Tudo isso é amor, é? Tudo isso é vontade de comer, né? É muito bonitinho. Olha, que coisa linda. Rafa, eu amei e eu vou fazer isso da recompensa com os meus. Legal, né? É, bacana. Faz, me manda, eu ajudo vocês. Quero só ver. E manda o telefone do fisioterapeuta. E o fisioterapeuta. Começa dentro de casa, hein, gente? Não inventa de, ah, eu vou pra rua fazendo a rua. Vai dar ruim. Começa dentro de casa. Adorei. Show de bola. Você de casa, se tem mais dúvidas, por favor, Rafa, sempre coloca muito conteúdo, muitos vídeos lá, responde muitas dúvidas, falando como você deve fazer e agir. Então, aproveita para seguir o Rafa na rede social, arroba rafaaleixo.doglion, tá aparecendo aí pra você. E o WhatsApp é o 1798171306. E a gente aproveita pra agradecer também o Shopping dos Animais, pelas guias. Muito obrigada. É muito educada essa cachorra, gente. Ah, Andressa, a gente não quer sair. E agora? Rafa, muito obrigada. É, vamos nessa, né? Scully, fica de boa aí, tá bom? Hoje você não quebrou nada, hein? Que bom, olha. Passou no teste hoje, viu? Rafa, muito obrigada. Obrigada, viu? Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, princesa. Tchau, Scully. É isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí